A gente vai falar desse caso que chamou a atenção na internet de duas pessoas conhecidas, pelo menos por uma grande galera, Danilo Gentili, comediante e apresentador do The Noite no SBT, e a deputada Sâmia Bonfim. Teve uma época que eles tretavam bastante, né? E o Danilo Gentili, como qualquer cidadão, pode criticar, porque qualquer político que está no poder tem que ser criticado, quando merece as críticas. Porém, o Danilo saía meio que, talvez, do tom de crítica para, talvez, a justiça considerada por ofensa, considerada simplesmente pelo seu peso. E a gente sabe que as pessoas têm dificuldades com a sua aparência, ainda mais no mundo que a gente vive. Então, as pessoas que estão acima do peso, muitas vezes, lutam para emagrecer, para tentar atender um padrão que existe. As pessoas muito magras também querem, às vezes, ficar com o corpo melhor. As pessoas, às vezes, têm vergonha da sua aparência, por causa do cabelo, alguma coisa. No outro, a gente sabe que isso, de fato, realmente incomoda as pessoas, né? Então, assim, todo mundo, às vezes, muitas pessoas, às vezes, têm, sim, dificuldade de aceitar certas coisas na própria aparência, né? E aí, quando uma pessoa muito famosa expõe isso dentro da internet, que já é um espaço de muita raiva, né? Porque, assim, se você não gosta da pessoa, você simplesmente não está nem aí. Você vai atacar, criticar, porque a sua ideia é ferir e magoar aquela pessoa que você, muitas vezes, não vai ficar cara. Você não gosta da opinião da pessoa, do comportamento da pessoa. E, muitas vezes, a internet vibra ódio. E o Twitter deve ser o espaço que mais vibra ódio. E o Danilo, gente, para atacar a Sâmia, muitas vezes, criticava ela simplesmente por causa do peso dela. E em cima do peso dela. Falando que ela lembrava o Xisburg, que ela devia gastar todo o dinheiro com o Xisburg, que ela era do tamanho do sol. Essas coisas, né? Como eu falei, o Danilo, como qualquer cidadão, ele tem direito de criticar qualquer político, né? Porque o político, gente, ele é um... Enquanto político, ele é um... Ele é um funcionário público, né? Ele deve satisfação ao povo. Mas a gente vive uma era tão que as pessoas não se respeitam mais, né? E ainda mais na internet, né? Porque, assim, quando você está de um lado e você critica o outro, o lado que apoia vai achar tudo que você falar maravilhoso. Não tem autocrítica dentro dos lados, né? Independente do lado que você defenda. E eu acho que a gente precisa entender e precisa tentar voltar para a normalidade de respeito e entender que as pessoas pensam de forma diferente. E mesmo pensando de forma diferente, a gente pode criticar mais dentro de uma civilidade que parece que a internet meio que distanciou a gente desse pensamento. Civilidade. O que é que acontece? O Danilo Gentili atacou ela várias vezes, né? Falando que ela lembrava o Xburg, que ela devia estar assim, porque ela comia muito Xburg. E ela representava os 250 mil pessoas que votaram nela, atribuindo a quantidade de pessoas ao tamanho do corpo dela. E aí a gente não entra nem nesses negócios de feminismo, essas coisas. Eu acho que a gente entra na... Tentar encontrar o respeito até na hora de fazer a crítica. Eu acho que a gente está muito distante disso também. Então na hora de fazer a crítica, a gente às vezes leva para o lado pessoal, a tentativa de humilhar, de menosprezar. Enfim. A Samia Bonfim tinha processado o Danilo na época e aí saiu o julgamento. O Danilo foi condenado por gordofobia. E ele vai ter que pagar 20 mil reais. Aqui é um dos prints, tá gente? Das mensagens que o Danilo chamou a Samia, né? Na hora que você estiver vendo esse vídeo. É só você pausar, que você vai conseguir ver aí com mais clareza uma das ofensas que ele fez à Samia, que deixaram ela indignada e fizeram ela entrar com o processo. Essa aqui, ó. Aqui você pode ler, você pausa e ler aqui bonitinho para ver com mais calma. Mas assim, eu acho assim, 20 mil reais para o Danilo, a gente não é nada, né? Provavelmente vai pagar esse processo. Mas eu acho que independente de lado que você esteja, quem você é, eu acho que ficar atacando a pessoa, ainda mais quando você tem milhões de seguidores, simplesmente pela aparência, né? Uma tentativa de humilhar a pessoa. Acho que esse não é o caminho. Ele poderia criticar ela de forma mais respeitosa, de uma forma mais educada. Mas aí acabou, ele foi processado.